Ei seus lindos, bora tá pegando um novo item grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra morango de olhos fechados E estamos rumo aos 100 mil inscritos E lembrando que vamos ter live nessa sexta-feira às 5 horas da tarde O jogo pessoal nasce a Switch Rush E se vocês perceberam né, o jogo tá um pouco diferente o cenário Porque agora a gente vai tá pegando outro item grátis aqui nesse jogo, ok? E se você não aparecer nesse mapa pessoal, eu vou tá ensinando aqui pra vocês Pra tá mudando de mapa, é só você clicar aqui nesse Boarded, tá? Nessa primeira opção E aqui ó, talvez você comece nesse mapa E aí se você só colocar em Play nesse terceiro, tá? No total são 4, que aí você já vai pra esse mapa Basicamente pessoal, você precisa ficar aqui clicando nesses dados, tá? Que você vai andar como se fosse um tabuleiro normal E você precisa tá coletando 10 itens que vão tá espalhados nesse mapa aqui Então você vai ter que comprar 10 itens espalhados no mapa Pra tá desbloqueando o novo item grátis Então se vocês perceberam, eu tive essa opção aqui né, do Spin Que você pode tá ganhando moedinhas E as moedinhas são muito importantes Que é elas que vão fazer você conseguir comprar os itens, ok? Mas vamos lá pra primeira dica Às vezes pessoal, vai aparecer essa parte Onde você tem que escolher pra qual caminho seguir, tá vendo? Então você olha qual dos dois caminhos vai ter um item ali Que você vai ter que tá coletando, ok? Por exemplo, no meu caso, foi agora pra esquerda Então eu tô indo pra esquerda Porque tem aquele cabelo que eu consigo tá coletando E assim que eu parar ali por ele Não necessariamente você precisa tirar dois Que nem eu tirei dois aqui Mas não precisaria Você pode só tipo chegar que ele vai parar E aí você precisa comprar, tá vendo? Ali ó, eu tenho 168 moedinhas E eu só preciso tá comprando o item Tá vendo que agora vai aparecer pra mim Que eu consegui um de 23 E pessoal, não precisa pegar 23, tá? Você precisa pegar 10 Lembrando que esse jogo, gente Às vezes ele buga Ele tá um pouquinho bugado Tem gente que consegue pegar Só quando consegue pegar os 23 itens Mas o certo seria só 10 Se isso acontecer com você Tenta sair e entrar de novo Porque talvez esteja bugado E lembrando também, pessoal Que tem vários minigames Pra você tá conseguindo moedinhas Aqui dentro do jogo Primeira coisa que eu acho importante falar, pessoal É que você vai perdendo dados Conforme você vai jogando Então tá vendo que ali em cima Eu tenho três dados? Então eu preciso ficar pegando esses dados Conforme eu for jogando Caso você não consiga Você pode jogar os minigames Que eles acabam te dando Algumas rodadas a mais, tá bom? Eu resolvi, pessoal Começar esse caminho A primeira rodada que eu tô fazendo aqui Por cima Porque eu vi que por cima Tem mais itens Eu não sei se embaixo tem mais Eu acho que sim Olha, dá até pra você tá descendo Por ali Mas eu dei uma olhada assim Em geral E percebi que não tinha muito item Por baixo Pelo menos eu não consegui enxergar E agora, pessoal Eu já vou tá conseguindo Comprar o segundo item Tá bom? Eu já peguei dois de vinte e três E, pessoal Olha, como vocês podem perceber Eu só tô com uma rodada de dado Eu vou continuar aqui pela direita Se eu não me engano Porque vai mais rápido Se às vezes você perceber Que não tem nenhum item Em nenhum dos lados É importante que você escolha O que vai mais rápido No meu caso Eu achei que esse aqui Tava mais rápido E, bom, pessoal Como vocês devem ter percebido Ali eu fiquei com zero dados Então eu tive que comprar Então isso também é importante Você ter bastante moedinha Pra conseguir comprar E aí, pessoal Eu já vou tá conseguindo Pegar o terceiro item Tá? Que eu achei aqui no mapa Só que, pessoal Neste momento Como vocês podem perceber Eu já tô quase sem moedinha nenhuma E olha aí Por sorte Já apareceu aqui Os itens pra tá votando Eu votei E aí eu já consegui Tá pegando o quarto Consegui mais umas moedinhas Com esse spin E a gente vai tá também Indo para esse minigame Tá bom? Então eu vou esperar Que ele vai começar agora E tem vários desses minigames Muitos deles Você não precisa fazer nada Só você ficar aqui parado Que ele não vai Tipo, você não vai Sair do lobby Nem nada E nesse momento Foi muito legal Que eu encontrei várias pessoas Vários inscritos aqui no canal Foi muito legal Ter encontrado com vocês A gente ficou conversando aqui Um pouco enquanto eu jogava Foi bem legal ter encontrado vocês Então segue aí, pessoal Lá no Roblox Pra você ver toda hora Que eu tiver online Você pode estar participando E jogando aqui Como essas Leandas fizeram Também, pessoal E, bom, pessoal Por que é importante jogar esses minigames? Porque eles dão bastante moedas E também dão dados Então isso ajuda bastante Então você pode ficar aqui Meio que farmando Em vários jogos Ficar parado Aqui no tabuleiro, né? Porque ele não roda sozinho Você tem que ficar esperando Que ele vai sempre estar te dando Algumas moedinhas E algumas roletas E isso é muito legal Pra você ficar Conseguindo pegar mais itens E como vocês perceberam Eu já peguei mais um Então agora faltam só mais cinco Só que, olha Eu não estava com moedas Eu só estava com doze Então eu fiquei aqui Um tempinho farmando Aqui em alguns minigames E aí eu consegui estar pegando Os outros itens Que eu precisava Pra completar Obviamente que eu vou cortar Pra vocês Pra não ficar muito chato E o vídeo ficar longo Mas aí vocês podem ver Que eu peguei o sexto O sétimo O oitavo O nono E por fim o décimo Foi bem rapidinho Tá, pessoal? Não demorei quase nada Pra conseguir Deve ter demorado dez minutos E foi super divertido Ter feito isso com vocês E aí, pessoal Vai aparecer o bandage Eu vi que teve alguns casos De pessoas que não conseguiram O bandage Então, como eu disse Às vezes pode ser bug Aí, às vezes Você pode estar tentando Entrar num server privado E tentar resolver isso Porque realmente É um bug Que está tendo Com algumas pessoas E eu espero muito Que isso não aconteça Com vocês, ok? Então, pessoal Ali, ó Eu já estava pegando O décimo E agora Apareceu logo em seguida O bandage Pra mim Que eu consegui o item Então, bora lá Ver como ficou esse item Olha que gracinha Que ele fica É uma tiarinha Super fofa, pessoal Eu amei demais Ela E aí, pessoal O que vocês acharam Desse item? Coloca aí nos comentários Se você gostou E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho